Fala galera, calma aí que ele bugou geral, ó o negócio bugado Isso é pra me passar raiva, na moral, calma aí Vou aqui, é bem grundo não galera, a tela do meu celular Subindo de patente, a tela do meu celular Subindo de patente Vou mandar lá no grupo, mandei, onde eu voltei? Dá um mosquito no rack O negócio bugado Pera aí galera Vou ver se iniciou aqui, pera Beleza Como é que tá vendo ali se iniciou? Não, iniciou Ah, iniciou, iniciou, iniciou Iniciou, iniciou Ô galera Meu ID é isso aí, ó Pra quem quiser ir jogar comigo aí Tá do tamanho normal O ID é isso aí O ID dele tá aí, ó Do filas É isso aí É isso aí galera Votou normal Mandei, 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 mandei Votou a normal Ao normal, beleza Era DPI Manda o ID Já mostrei já Pô, acesse do perfil Fih, a live tá cobrindo minha tela Votou normal Ó o botão Como vai ficar tudo grande galera Tem que diminuir agora a minha configuração Agora tá contado de quanto segundo, hein Ah, não tá aqui não Ficou normal Oi Oi Doze minutos Diminuiu pelo menos Diminuiu O que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Salva aí pra S4 Noblu Entrei Ó, só o visão daquele, tá ligado Do Mau Mau Pro S4 Noblu O S4 Noblu Tá lá Tá comigo Mas agora eu vou jogar mais danando Agora eu vou jogar sério Jogar sério, viu Jogar sério Jogar com o cérebro Opa Não, não, a live eu tô conseguindo assistir de boa Não, pô, a live não Minha movimentação Olha o negócio Deve tá com uma trava de 5 segundos, tá ligado Não é de 12, não Tá tudo gerendo Cinco segundos Tá com uma pinta de boa Tito é cinco De ping Tito é três Ah, diminuiu Eita, bexiga Vou entrar aqui na casa Vou arregaçar Só me parar S4 Não é brusilha Não Hoje eu pego 40, hein É, também tô Oxi, chegou a cara aqui Eita Tô chegando, tô chegando, tô chegando Como assim, véi Cadê o cara, cadê o cara Sei lá Nossa, que eu tomei o tiraço Fim nas cortes Entra na casa, entra na casa Eu tenho um kit, pera Aqui, kit, ó Kit, kit, kit Ele tá na outra casa, lá Ah, aqui embaixo Tá aqui comigo, ó Ah, não morava, véi Tá aí embaixo ele aí, ó Ele aí Oxi Não, como esses caras Chegou aí, hein Não morava, véi Usando teletransporte Menos de 36, véi Salva aí pra guilda, galera Pra guilda saqueadores A guilda tá lotada, viu, galera Não vem me perguntar, não Vai perguntar o líder Agora tu passa a calma Será que eles fazem saquinhos? É porque ao mesmo tempo que eu quero jogar Eu tô lendo os comentários Aí fica difícil Na moral, ele tá tudo grande pra mim Eu vou ocupar um PC Pra mim Fazer minhas live mail Mas eu vou ter que ser emulador, véi Não, mano Dá pra fazer live no mobile Só que, tipo Tem que ter um celular iPhone 8 Plus Tá ligado? Pra fazer live 7 Plus Algum celular toca Não, mas até dá Por problemas gravador Ah, passa a calma pra mim Passa a calma pra mim Eu vou passar Calma aí que eu não entrei Pô, tá na telecarregamento aqui Passa a calma pra mim Passa a calma pra mim Boa, boa, boa Passei O meu celular tem 64 de giga RAM Aí dá pra fazer live de boa, vídeo Mas o problemas gravador O gravador até cortei Mas pra fazer live Único que são compatível mesmo Que eu acho que é bom pra fazer Mano, eu tô o único ruim, mano Mano, a gente tem que ir O quê? Eita miséria Mano, nós temos que juntar Um, dois Cinquenta e cinco milhões de reais Três A gente vai comprar A placa de captura Nós morreu, certeza Tenho certeza Se eu sair daqui Vivo É um milagre Olé Ele passou a calma aqui E me deixou aqui Vem, Diogo Vem, Diogo Vem, Diogo Calma aí, fi Tô tentando sair daqui Tá uma treta da bexiga Demorei muito Pra passar com você Vou aproveitar a trocação ali Vazei, vazei Também Tô com duas MCs Ele tá nas costas Se eu fosse pelo menos Uma arma de luxo Pega os cara lá É mesmo É por isso que eu tô vindo pra cá Cara aqui na frente Cara aqui na frente Eita miséria Calma aí Já vi Entrou o acelero Deitou? Não, entrou o acelero Cadê? O maluco me deitou Tá em cima da casa Tá em cima da casa Dá pra me salvar aqui Dá pra me salvar aqui Vem cá Calma aí, fi Se tu vier aqui Dá pra me salvar Tô no cobre Tô no cobre Tô tenta salvar Putz Boa Tô aqui na casa Tem gelo, tem gelo, tem gelo Tem só um Tem só um Tem só um Tem cara aqui Cara aqui na frente Tô no cobre Abre lá no gelo Mano Tô Tô Boa Cara mais largado Que tudo O cara quase me mata Largado Doido Ah, matei aqui Dei logo o bugadão Nele Sou bom de 12 não Mas tô jogando Ah, tava de SKS Eu tenho P40 Não vou trocar Tô de boa De 12 Eu prefiro a 12 nova Do que a 12 velha Salve Por FIFA e Dicas Cara nas costas Cara nas costas Calma aí, fi Que eu tô lagado Cara nas costas Calma aí Posição, posição Voltei Posição Ah, já vim Manda na cabeça Onde eu fui? Eu não tenho kit Estou só com Estou só com Estou só com Ah, mentira Ah, mentira Mentira, mano Que mentira Ele é hack Não, ele tomou um monte De classfast As quatro Nem vi Estou só com Estou só com Só perdendo ponto Na live Qual Ali Você usa Pra fazer live Mobzen live Salve pro Matheus Eu sei Eu sei, meteu Que tu Eu sei, meteu, que tu Eu sei, meteu, que tu Namorado Deixe que eu passo Sacar agora Eu sei, meteu Eu sei, meteu Eu sei, meteu Namorado Namorado Nosso lático buga de muito A tela não funciona De perto Gravando ou não Gravando Não funciona Tô bem largado Tem que ser de pouco Bem largado Tua live aqui Telezinho, moço O importante que eu tô te escutando É o que dá pra falar Uhum Pior que tá, viu, mano Calma aí Eu posso só calma aqui Eu disse que eu não tá mal Ficou maldoso Tô exigindo muito Da sua Live Esse tendo tá mal Eu não tô ligado Eu não sei se é mal de doente Ou se é mal tipo De humildade Pior que tá Um delay infinito Travadão Meu Deus Tô com gelo já, hein, mano Tô sem Tem que mexer na minha configuração De novo, Dunio Vou ter que procurar uma acessibilidade Boa, Dunio Pega o gelo aqui, mano Eita, tu tava muito largado Pior que tu Pior que eu tô ligado Poxa, tá todo lagadaço Tá, tu tá tipo muito lagado Meu ping tá altíssimo Tá quase isso, hein Miséria Acho que é porque tu tá gravando Vai ter que usar a internet Pra poder gravar a live E gravar a hunt E usar a hunt Não gravar a hunt É isso M do tamanho do carregador Quando eu fazia live Na Nimo Quando eu era Pistola de cura aqui Pistola de cura Porque tipo Minha internet Tinha 10 mega E Esses 10 mega Era tudo indo na Na live Pistola de cura aqui Beleza Calma aí Deixa eu tirar de carregador Pra ver se fica maior Cadê a pistola? Tá aí na casa Ei, mano Se tu ativar esse negócio Pra ficar laranja Pode ser que Trave a live ainda Por quê? Eu não sei, tá ligado? É porque Eu usava Motorola Muito tempo aí, né Ah, mano Trava não Pode ficar de boa O que eu ativei Foi o economizador De bateria, pô Que tava no carregador Aí tava travando Não Tá só mostrando O cara aqui na frente É, isso aí Travava no Motorola O cara ali, ó Só tem no peito Tem um lado até de abre Fizé cortinha Fizé cortinha Fizé cortinha Fizé cortinha Tem que ser cortinha Ah, miséria Ah, miséria Fudeu Agora Nós ficamos cercados Ô, miséria Nós é morrer Desgamada Dá o B1 Ih, miséria Tá indo salvar a Lime Aqui, ó Tô de boa Tô rilando Fudeu agora Fudeu Fudeu Nós ficamos cercados Agora Ah, mas saiu Fudeu Ah, não, mano Fomos desgraçados Fudeu Um ou outro Vou ter que tirar O que eu tô Quando eu tô Com aquele cara ali, véi Ah, nem, véi Dá não Nossa Cercaram Ficamos cercaram Ó, não tinha cara Nas cortes Tinha cara que soma Tinha cara, né Obrigada. Eu tenho uma caldura. Espera aí que eu vou trocar a disquinha. Isso aqui. Bora, aceita, miséria. Oxi! Espera aí, espera aí. Minha sensibilidade agora está muito alta. Eu vou passar a caldura de novo agora. Será que essa caldura vai ser boa pelo menos agora? Eu tenho uma caldura. Só que nós ficou cercado, pô. Duro na frente e duro atrás. Não tem nem pra nós correr, hein. Ela é muito cara. Nós ficamos sem rapaz. Ainda daqui é outro duro, outro duro. Da dimensão. A calda! Olha, mano, a cara senta tosse Uhum Aí, não, se pegar tirolose, só faça Beleza Não lute, mano, só pegar tirolose e vai Oh, se tiver cair aqui, dá pra lutear um pouco, pô Aí, pelo menos, sair pelo menos com a arma minha Não lute, não lute, não lute, não lute Que passe? Vamos lá, pode ter cara que chegue lá logo Primeiro, a gente tem que pegar o primeiro que todo mundo tem Eita, que travou o jogo De quem? O meu? O meu pingue não tá nem tão bom Não, mas é porque tu, é porque, mano Quando tu clica pra poder ir na configuração, ele trava Tá com delay da bexiga, pô Tô de colete 2, Java Eu tô de colete 2 também Tô de colete 2, colete 2 Tem um padrão ali Tu tá com o colete 2 também Pode ser legal, mano Tu gravar outros jogos Porque isso aí é um pouco do Fifare Tu grava Among Us Eu quero a opinião da galera aí Se elas querem que eu traga outros jogos Eu gravo Among Us, né? Tem cara aqui já Não, não, Guilherme Eu falei, amor de Deus pra assistir Ah, mano, essa galera respondendo o chat aí Ih, eu buguei, calma aí Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, deixa eu ver Calma aí que eu tô todo bugadão Subiu lá pra casona A casa lá vermelha e ali, lá em cima É minha, é minha, é minha Bora atrás, bora atrás É um duro Bora flanquear por aqui, mano Bora atrás, mano, bora comigo Calma aí, fi Calma aí, que eu tô doido Tô procurando P40, achei Dupei 12, viu? Lutei rapidão Olha o chat Vai lá comigo agora Pra nós poder Ruxar lá Beleza, tô de M40 Bora, acho que pegou Tem a mesa já É bom Flanqueia aqui Pela estrada aqui Ó, flanqueia pelo lado Que eu vou pelo outro, beleza? Flanqueia do outro lado Uhum Por aqui Não clicaram aqui Oxe, vamos que o bichinho dentro foi Pode estar usando aquela estratégia que eu e tu usavam antigamente Acho que não tá ali, não Vou dar uma olhada só pra ver Olha lá Beleza Eu vou ver aqui Esse aqui é um esconderijo bom pra quem quer ganhar ponto É, eu e ele se escondia quando a gente morria ou nem morria A gente ficava aí, mano Nossa Não, não Mó tigão, não é não, Joke? Fala tu Vou ficar ali pra tu poder subir o maior rápido e eu te curar Mano, se tiver cara que eu te aviso Aham Tu subiu? Subi Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pega a titular e vai em mim lá pra cá eu tá pulando Que eu tô indo pra lá Tô disparando lá na tirolesa, beleza? Eu vou ficar lá de olho pra ver se tiver algum cara, se tiver vai tomar bala Não tem mina, pode vir, vem, vem Não tem mina Não, não usa não Olha lá que vai encher tudo de novo Tô no chão, tô no chão Tô no chão Foi, fui eu, fui eu Uhum A dungeon Ele vai na dungeon Vou jogar só essa aqui Beleza Nem tava te vendo ali Falando pela live Eu falei a dungeon e entendi a dungeon Os cara Acho que eles nem ficaram lá em contato com o meu amigo Passou o cara Acho que os cara nem fizeram questões muito aí Agora Alucina Agora já acabou, pra onde é que tu vai? Vou no drop Tem quantos gelos? Um só Eu acho que tem cara aqui Ficou de olho aí, mas Tem Tô desando Tem que mexer na minha sensibilidade Nenhum capa Nossa, tava só segurando os pontos, cara Ficou de bater no chat É, mas eu nem tô usando coleta automática não Desliguei Não gosto Naquela hora lá foi só meu dedinho pegando as coisas Tem cara aqui Nossa, o mancar tava só segurando os pontos, velho Eu e tu, quando tu queria pegar mestre E eu ficava falando Vamos, bora, vamos Não, bora camperar Aí nós camperávamos E saia Hum, tipo, um lixo de monte Ninguém Mano, é muito mais legal quando tá em live Tipo, se tu tá numa casa o pessoal da live vai reclamar Caraca, a mira nem mudou Ai, dois, três, capa Só capa Caraca, tu parece uma morra que agora Depois tu vem lá na live pra tu ver Oxi, oxi, oxi Dá a minha bala de MP40 Ah, toma aqui, ó Dá a bala de MP40 Bala de MP40 Bala de MP40 Bala, bala, bala Oxi, cara, tá Tem cara ali, ó Cara aí, sai daí, sai daí, sai daí Cala aí, sim Acabou, já, acabou tudo Deixa o cara aqui O cara tá aqui já Tem um Tem um me seguindo Tem um me seguindo Fica mó desecostinho Tomei ele mó 150 Eu tô todo consciente Fica mó desecostinho Fica mó desecostinho Tô sem gel Nossa, esse aqui tomou um desecostinho Daí me trocar mais vezes que isso Caraca, ele me tirou um até agora Vem lá, tem um gel aqui, ó Tem um gel Vou dropar Calma aí, dá pra não Dá pra não Dá pra não, dá pra não Pega safe, pega safe, pega safe Tem cara ali, viu Putz Ih, chegou o cara Não sei o que aconteceu Foda o palma, hein Ah, manda pra sala Dá pra sala Vem cá, vem cá Vem atrás do gel Dá não Ah, dá não Não acredito Que me finalizar, velho Misera, velho Tem cara tudo que é canto Vou mais não, vou mais não Vou colocar meu celular pra carregar Beleza That face Vitóxi Vitóxi Começou a partir da sala Calma, deixa eu ver o negócio Lembrou Vitóxi Vitóxi A CIDADE NO BRASIL A destruição é terra, hoje o preço é a mesma, porque a mão do dinheiro é que não tem crédito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu espero bater uma hora de live, depois eu faço mais live. Vamos lá, vamos lá. Olha, ele vai de hippie mesmo. Mentira que o cara errou. O cara pegou a arma ali e matou um DM-14 no paraquedas. Vou de hippie mesmo. Vamos para o carro de costas aí. Calma aí. Muito bem. Eu estou com dois. 43, viu? Tirando eu 42 agora. Vamos lá. Próximo um chilo Próximo um chilo Próximo um chilo Peraí, vou ter que dar uma pausa Depois dessa partida Aí vou começar a live Não, peraí Hoje é 11 horas já Caraca Não, joga a bichinha de medo Que eu tô sem mira Acho que tá bom de bala Vamos chutar um adiantado de nada Dá pra bala Ah, adiantado de nada mesmo Não quero que nada Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não O intuito era pra subir de patente Mas amanhã eu começo a estar live Vou começar a fazer live agora A partir das 6 horas Opa, mira 4x Vamos não ver essa mira 4x aqui Estou dizendo, eu passei por aqui Não, não, não vou ficar aqui Ata o que você está escrito ali, vô. Cadê-mei, aca? Eu quero aca, qual é a tisa de agora? Cadê-mei, aca, qual é a tisa de? Acho que eu vou deixar essa sensibilidade que eu estou usando agora, ó. Estou subindo esse capinho da hora. Esse bebê não está nem tão alta. Tem o padrão ali embaixo, se eu não me engano. Não tem, já passou por aqui. Não vou nem perder o meu tempo latindo. Vou pegar a sif. E as que eu comei. E as que eu comei. E as que eu comei. Eu vou pegar a sif. E as que eu comei. Não sei se ta mesmo Tô vendo ninguém A dentro tá pra que pra frente Não? Como é, filho? Como é? Te mando um cara aqui? Atreta lá Tchau Olha, eles vão ter que correr Comer, filho? Ele quer um chá Tudo bem Ele tá de doze Eu entendi sua estratégia, filho Ai! Ai meu crocão Vem cá, dojão Me calta no teu caminho, filho da mãe Puta merda, véi Cês caras me amam, véi Putz! Putz! Ah! Ah, nem velho, budei Mais quinze Mais quinze Beleza Agora que eu não entendi foi porque o cara tava de corte pra mim e me deu capa Mas tá bom Mas tá bom É isso que acaba a incubadora Daqui a 38 minutos Tô tranquilo Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais Como é que tá o descarrego no meu celular Tá me deu capão de capa nele Dois capa Tá multidão Virou festa da minha irmã Agora foi? Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tá aqui. Ele tá de mim. O quê? Pegou tudo por nela. Não fala mais nada, velho. Na moral, velho. Pegou tudo por nela, doido. Vem dar um, porque eles falam muito tiro, velho. Não fala mais nada. Não fala mais nada, velho. Não fala mais nada. Então... Tchau, tchau, tchau. Ganhou mais de inscritos, a live rendeu Ganhou mais de inscritos, a live rendeu Como eu vou ver o negócio aqui Agora eu vou passar lá no canal do file aí Vê o canal Passa lá no canal do Hydra também, galera Esse aqui é o líder da guia do jogo, galera O Matheus Se fala em dica aí Calma aí, deixa eu pegar um vídeo dele aqui Dele não Deixa eu ver se eu divulgo os canais Acho que não Vou pegar o vídeo do Matheus Calma aí Calma aí Vou divulgar Vê o canal Olha lá, passa lá no canal do Patati Deixa o like, galera Ele começou o canal faz pouco tempo Manda um canal pra mim Qual foi o do outro que eu botei na lista? Galera, eu vou finalizar a live por aqui Vocês vão?